Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês como parcelar a fatura do seu cartão de crédito Playways Bank Mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal Para você poder fazer o parcelamento da fatura, você precisa dar uma entrada, mas essa entrada pessoal não é tão alta assim Vou mostrar aqui da minha fatura, quanto é que eu vou pagar de entrada O parcelamento só é confirmado depois que você pagar o valor da entrada Depois que você pagar o valor da entrada, aí sim o parcelamento é confirmado E você vai pagar parcelado a fatura que você vai parcelar aqui junto comigo Já na tela inicial do seu aplicativo Playways Bank, aqui você vai procurar a opção fatura Na tela inicial, você vai puxar a tela para cima Você vai puxar um pouco para cima e aqui vai estar cartão de crédito e o valor da fatura atual A minha fatura é de R$ 619,79 Ainda nessa opção, você vai clicar na primeira setinha Estou circulando para vocês verem Você vai clicar em cima dela Vai vir essa tela, fatura fechada Aqui está o valor da sua fatura, a data de vencimento e o valor mínimo para pagamento Mas aqui você vai clicar em pagar Vai vir para essa tela Pessoal, antes deixa eu dizer que a opção de parcelar Eu acho que para você só vai aparecer quando a fatura fechar Vai vir para essa tela Aqui tem três opções Aqui você vai clicar em parcelamento da fatura atual A última opção Você vai clicar em cima Nessa tela tem algumas instruções Aqui você pode ler pausadamente Aqui só está dizendo que você pagando a entrada As parcelas virão na próxima fatura Você vai clicar em simular parcelamento Nesse campo você vai digitar um valor de entrada Quanto você quer pagar de entrada Nesse campo você vai digitar o valor da entrada Logo embaixo do campo Onde você vai digitar o valor da entrada Aqui tem um valor mínimo Que o aplicativo vai lhe dizer O valor mínimo para você dar de entrada Por exemplo, o meu deu 92 reais e 97 centavos Esse é o valor mínimo de entrada Para eu fazer o parcelamento Você não pode digitar um valor menos Do que esse que está aparecendo aqui Você pode digitar um valor de entrada igual Ou maior que esse valor Eu vou dar de entrada 92 reais e 97 centavos Esse é o valor mínimo que eu posso dar Não posso dar menos que esse Lembrando que o valor que você der de entrada Vai voltar para o seu cartão como limite Certo? Você digitou o valor da entrada Você vai clicar em continuar Vai vir para essa tela Aqui você vai escolher uma data Para você fazer o pagamento da entrada Para fazer o pagamento da entrada Você vai gerar um boleto Aí o boleto vai sair Com vencimento Da data que você escolher aqui Vamos supor que Hoje é a 12 Aí eu estou parcelando o dia 12 Do dia 12 eu tenho essa data Para fazer o pagamento do boleto Vamos supor que hoje é a 12 Eu tenho até dia 14 Ou até dia 15 Ou até dia 18 Ou até dia 19 Ou até dia 20 Aí você vai escolher uma data Para fazer o pagamento desse boleto Repetindo O boleto que você gerar Ele vai ter a data de vencimento Da data que você escolher aqui Se você escolher uma data aqui E não fez o pagamento do boleto Da entrada Até Na data que você escolher aqui O parcelamento não será ativado Não será efetivado Então a entrada tem que ser paga Justamente Antes Ou no dia Que você escolher aqui Você vai escolher uma data Para você fazer o pagamento E vai clicar em cima dessa data Certo? Você vai clicar em cima da data Vai vir para essa tela Aqui você vai escolher Em quantas vezes você quer parcelar A sua fatura Aqui já diz O tanto de parcela E o valor que vai ficar Cada parcela Você pode parcelar Em até 24 vezes Você puxando a tela para cima Vai ter mais opções de parcelamentos Você vai escolher Em quantas vezes você quer parcelar A sua fatura Você vai escolher Um que caiba no seu bolso Eu vou parcelar em 4 vezes Eu acho que sai bem melhor para mim Em 4 vezes de 179 reais E 97 centavos Você já decidiu Em quantas vezes você quer parcelar A sua fatura Você vai clicar em cima Da parcela Vai vir essa tela Aqui nessa tela Está o valor da entrada A data de vencimento Do pagamento da entrada Quantidade de parcela Com o valor da parcela Total parcelado Aqui é o valor total Por você parcelar a sua fatura Aqui é o valor Da fatura Com os juros Aqui já está incluindo os juros Por você parcelar a sua fatura Você puxando a tela para cima Tem mais detalhes do parcelamento Como o total financiado Esse total financiado Aqui é descontando O valor da entrada Que você deu Tem o IOF E juros Esses juros É o juros total Por você ter parcelado Sua fatura Esses juros Que vai cair Em cima da sua fatura Que dá O total de parcelamento Como vocês estão vendo Aqui em cima Com a minha fatura E esses juros Vai dar Para mim R$ 719,88 Agora é só você verificar As informações Se você se agradou Se você quer realmente Parcelar a fatura Você vai dar uma olhadinha Aqui Vai pensar Se você quer realmente parcelar Você quer parcelar Essa fatura Então você vai clicar Em continuar Vai vir para essa tela Nessa tela É onde você vai gerar o boleto Para fazer o pagamento Da entrada É o pagamento Da entrada Viu pessoal Não é o pagamento Das parcelas Quando você efetivar O pagamento Da entrada As parcelas Vão cair Na próxima fatura Nas próximas faturas Você vai ler Essas informações Detalhadamente Você vai clicar Em gerar boleto Você gerou o boleto E não vai fazer O pagamento Na hora É bom você copiar Em alguma área De transferência Ou em algum aplicativo Para depois Você fazer o pagamento Com esse código Do boleto Você pode também Até agendar Esse pagamento Em aplicativos De pagamento Ou aplicativos De contas bancárias E lembrando Depois que você Fizer o pagamento Da entrada Pode levar Até 5 dias Para o Playways Bank Reconhecer o pagamento Não leva tudo isso Mas eu acho Que mais ou menos 2 a 3 dias Para reconhecer O pagamento Da entrada Você vai clicar Em OK Entendi Vai vir para Essa tela Aqui está O valor da entrada O vencimento Do pagamento Da entrada E o código Do boleto Certo? Você pode copiar O número Do boleto Ou baixar Em PDF O boleto Baixando Em PDF Você pode Imprimir E fazer pagamentos Em lotéricas Em pontos Que fazem Esse tipo De pagamento Do jeito Que você preferir Você vai escolher Qual a melhor Opção Para você Copiar O código De barra Ou Baixar O boleto Então é isso Pessoal Espero ter ajudado Me siga Nas redes sociais Está aqui No finalzinho Do vídeo Se inscreva No canal Deixe um like No vídeo Deixe aí Sua opinião Se compensa Ou não Compensa Fazer Esse parcelamento Vou ficando Por aqui Até mais Tchau Tchau